Cadê a máscara, Valente? Tá espirrando, velho? Cadê a máscara, velho? Ai, que diabos! Vai mijar em cima do meu celular? Não acredito, velho. Ó pra aí. Os cachorros descarados, velho. Você mijou no meu celular, Valente? E vai sair fininho, velho. Ah, outra aí com pico, ó. Vocês viram, galera? Quase me mexendo no celular, ó. Ó aí, ó. Bom dia, galera. Eu sou o Léo, do canal do LéoSS. Estou aqui hoje para apresentar mais um vídeo a vocês. E, ó, antes disso eu vou dizer a vocês. Estava chovendo aqui na região, viu? E eu não vou me molhar, não. Eu não quero ficar doente, não. Tô com medo. Não tô vacinado. Então, eu criei uma música melódica que cura a alma, a dor do peito. Das pernas. Isso, vice-versa, meu irmão. É o chakra. Então, ó. Espero que vocês gostem. Obrigado, galera, por estar aparecendo no canal, se inscrevendo, dando aquela força, aquela moral. Precisa. Fala, Léo, olha. Vem, Fala, Léo, vem. Ela, quando Tina tá aqui, ela não brinca. Porque Tina, se brinca... Porque se ela vir brincar comigo, aí Tina vem, ó. Já olhou, ó. Ó. Ela baixa a cabeça, ó. Vem, princesa, aqui. Vem, princesa. Ela não vem, ó. Ela só vem quando Tina não tá aqui. Sei lá, obediência, né, mãe? Vem cá, hein. Vem, vem aqui. Vem. Não, aí, ó. Que é ciumento tá mesmo, meu irmão. Então, e aqui, Tina. Pode vir. Senta aí. Vem. Vem cá. Aí, ó. Senta. Senta, pessoal, que eu não vejo. Aí, ó. Porque uma vez vai liberando. Vai liberando, vai liberando, ó. Ó o outro ciumento aqui, ó. Vem o Tina, vem de mim. Mas foi o que mesmo que eu tava dizendo a vocês? Esqueci. Olha, eu quero saber que tipo de comportamento é esse. Ele faz isso em todo mundo. Até se alguém chegar aqui, colega meu, e deitar, ele vai e faz. Com outros cachorros que tá assim, ele vai e deita. Daqui a pouco ele vem nela. Fica um pouquinho. Depois, aí, ela já tá já na linhada certa, ó. Eu nem tenho, vou deixar, vamos ver. Ó, já vai saindo, ó. Pai, acho que é pra vim pro outro. Ô, Valente. O que é? Que técnica é essa? É jiu-jitsu? Como é isso aí? Ô, Valente. Vem aqui. Vem. Ó, Valente. Ó, isso aí é pra pular, viu, galera. Quando começa a esticar assim, ó. Já tá ligado, não é que é brincar. Ó. Ó. Você não gosta, né, pai? Mas o vídeo não é sobre isso hoje, galera. É sobre relaxamento, tá? Então não perde, porque eu fui o criador das músicas de Rick. É sobre relaxamento. Tchau, tchau. 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 Tchau.